Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem vindos ao canal Cura da Síndrome do Pânico, vídeo todos os dias. Antes de ver os vídeos, clica em sobre aqui na última aba do canal, se inscreva no canal para receber todas as novidades nesse botão vermelho. Clica também no sininho para receber as notificações. Hoje vou falar de um assunto bem interessante que é os 5 antidepressivos mais usados. Na verdade, esses 5 antidepressivos mais utilizados eu vejo, eu estou tirando pelos comentários desse canal, porque tem muitos comentários desses 5 antidepressivos. Eu separei um comentário de cada antidepressivo para a gente poder aqui comentar. Lembrando que esse vídeo aqui não substitui uma consulta ao médico ou um profissional de saúde, ele é apenas informativo, então você pega as informações e leva ele para o seu médico. Então eu fiz aqui uma sequência de 5 antidepressivos em ordem decrescente, do menos comentado, na verdade muitos são comentados, mas dentro desses 5 antidepressivos, eu separei do 5º ao 1º mais comentado. Então vamos lá falar de cada um deles. Bem, o número 5 está emipramina. Eu separei um comentário aqui do Marcos Olinto, inscrito do canal, em que ele diz o seguinte, parei de tomar emipramina 25mg há 2 meses e meio atrás. Aí senti que meu humor começou a despencar, perdendo a vontade de fazer as coisas. Muita fadiga, aí voltei a tomar emipramina como miligrama de clonazepam, como eu tomava. Dois dias depois me deu uma síndrome do pânico de forma bem brutal. Enfim, a emipramina não sei porquê, não faz mais efeito como antes. Trabalho o dia todo deprimido, acho que deu refeito rebote por cortar de uma vez o remédio. Preciso passar no psiquiatra para trocar a minha medicação. Sensação horrível que senti hoje. É, uma coisa que eu percebo na galera aí que comenta nesse meu canal, pessoal que sofre de transtornos de ansiedade, é que quando você tira um antidepressivo, depois para você inserir o mesmo antidepressivo, geralmente não dá certo, dá problema. Inclusive, os efeitos colaterais podem ser bem piores se você insistir naquilo. Eu, por exemplo, tomava a paroxetina e quando eu tentei parar e voltar a tomar a medicação, eu tive vários efeitos piores do que aqueles efeitos iniciais. Então é muito perigoso você tentar tirar o medicamento de uma vez só, porque tem a questão da abstinência, tem a questão também do organismo que parece que entra em colapso e diversas outras coisas. A imipramina, ele é um antidepressivo tricíclico. Quem não sabe o que é isso, só pesquisar aí no Wikipédia que explica bem. Não vou me alongar muito nesse termo para o vídeo não ficar muito longo. Mas ele é um antidepressivo antigo. Mas ele, apesar de tudo, ele serve bem para os transtornos de ansiedade, inclusive a síndrome do pânico e a falta de ar que a galera aí sente. Número 4, esse talopran. Tenho um depoimento aí da Luciana Esper. Estou tomando ESC 10mg há cerca de 3 meses. Notei aumento de peso. Sem estar comendo mais. Sinto mais sono do que antes. Sinto mais calma. Porém, sinto amortecimento de todos os sentimentos e impulsos. É como se não me importasse mais com nada. Sei lá, meio estranho. Mas continuarei com o tratamento. Esse talopran é um antidepressivo muito forte, que ele mexe tanto nesses medos que a gente tem como todos os outros sentimentos. Parece que você realmente tem, eu nunca tomei ele, mas parece que realmente você tem um amortecimento dos sentimentos. Você fica meio zumbi, digamos assim. Não fica sentindo muita coisa. Nem raiva, nem alegria, nem tristeza. E também o medo e o desespero, que são sentimentos inerentes a quem sofre de algum transtorno de ansiedade. Continuando, em terceiro lugar temos a Venlafaxina. Tem um depoimento aí da Angilaria que diz Eu parei abruptamente de tomar a Venlafaxina 150mg. Na verdade já é uma dosagem alta. Estou sofrendo muito com tonturas, choques cerebrais, dores moleculares, entre outros. Choques cerebrais é bem típico aí da Venlafaxina. Já vi muita gente relatando isso. Mas estou cuidando com terapias naturais e estou suportando. Esses choques são como os fios descascados dando curto. Eu ouço o zzzz. Às vezes dá uma sensação horrível. E barulhos estranhos, grilos e vão dizer a você que é labirintite. Não é. Apesar que ele mexe no labirinto. Eu recomendo parar com cautela. E seu médico acompanhando. Não faça loucura. É perigoso. Estou ainda em transtorno e já faz um mês. Sem contar as dores no corpo. Espero ter ajudado. Não pare sozinho. Mas seja forte. Você conseguirá. De todos os depoimentos que eu ouvi falar aqui nesse meu canal. Os da Venlafaxina, quando você tenta parar, são os mais cruéis. É choque na cabeça. É labirintite. É tontura. É falsa sensação de sono. É coisas andando na sua pele. Então a Venlafaxina, apesar de ser um bom antidepressivo, tratar bem o transtorno de ansiedade. Quando você tenta parar, é realmente um antidepressivo bem desastroso. Continuando então. Número 2, temos a sertralina. Tem um depoimento da Jeane Castilho que diz o seguinte. Tomo sertralina há mais de 10 anos e já tentei parar por várias vezes e não consigo. A única coisa que eu sinto é um pouco de esquecimento. Tomo porque preciso. Desde que sofri uma crise depressiva e daí nunca mais parei, pois tenho várias causas. Depressão, síndrome do pânico e transtornos. Não pare sozinho. Mas seja forte, você conseguirá. Em relação a sertralina, eu acredito que seja hoje o melhor antidepressivo. Claro que eu não sou médico, eu sou um paciente, assim como vocês. E eu estou falando aqui da experiência em que eu vivi e com as pessoas e com tudo que eu pesquiso. Inclusive a sertralina é indicada para mulheres grávidas. Então se serve para uma mulher grávida que vai gerar um feto, que não vai ser afetado com esse tipo de droga, é realmente um bom antidepressivo. Não vejo muitos efeitos colaterais com a sertralina, apenas dor de cabeça. Não vejo nada disso de choques no cérebro, tontura, sensação de esquecimento. Eu vejo mais enjoo, dor de cabeça, talvez um tipo de insônia, um sono mais leve que você tenha. Mas nada tão absurdo quanto os outros antidepressivos. Por isso eu acredito que a sertralina é um dos melhores antidepressivos que tem. Porém, cada caso é um caso, só quem pode avaliar isso realmente é o médico psiquiatra. Número 1, paroxetina. Temos aí o comentário da Milene Oliveira. Ela diz, engordei sim. Ela causa aumento de apetite, principalmente por carboidrato e açúcar. Eu engordei 20 quilos em 2 anos. Sempre fui magra. Quando adoeci, eu não comia. Logo, a paroxetina me ajudou a voltar a ter apetite. Como nem tudo traz só benefícios, passei a comer compulsivamente. E isso me prejudicou bastante. Além disso, tinha enorme dificuldade em fazer exercícios físicos. Em relação a paroxetina, ela engorda realmente. Eu engordei 30, 40 quilos. Não lembro exatamente quanto que eu engordei, mas foi num período de 2 anos que eu engordei uns 40 quilos. Quando eu parei de consumir a paroxetina, eu voltei ao meu peso normal. Até fiquei um pouco mais magro do que eu era. Eu fiquei com 65 quilos, ou seja, relativamente magro. Mas quando eu tomava a paroxetina, eu fiquei muito gordo. Tem alguns amigos também que ficaram com a cara muito larga tomando a paroxetina. Não fiquei totalmente curado com a paroxetina. Retomei as minhas atividades, porque eu tinha a síndrome do pânico. Contudo, não foi assim muito espetacular. Mas eu tive muitos efeitos colaterais também. Inclusive, eu engordei problemas com libido, problemas com ereção, problemas com sentimentos, problemas com peso. E vários outros problemas. Tremideira na mandíbula. Foi realmente um antidepressivo que não me fez bem, acredito eu. Apesar de eu ter insistido por 2 anos. É um antidepressivo em que eu tentei parar e logo veio os efeitos rebotes. Isso não acontece com a sertralina. Você para, você fica de boa. Talvez até volte, mas demora muito. Demora 6 meses a 1 ano para voltar tudo aquilo que você havia passado. E a paroxetina é o antidepressivo que eu mais vejo reclamação nesse meu canal. As pessoas falam muito da paroxetina. Fala muito mal da paroxetina. E realmente ela engorda. Na maioria dos casos, 90% dos casos, ela realmente engorda. E, felizmente, a gente tem que optar por tomar alguma coisa. Se você não vive. Ou você tem aí muita força de vontade. Ou tenha paciência para assistir todos os meus vídeos. E ter uma qualidade de vida melhor a cada dia que passa. Esses são os ciclos antidepressivos mais usados, segundo o meu canal. Não sei se isso acontece em nível Brasil. Mas acredito que o micro, ele reflete o macro. Então, acredito que realmente, esses são os 5 antidepressivos mais usados atualmente. Como eu disse, segundo a pesquisa aqui no meu próprio canal. Convido a vocês, então, galera, a assistir a playlist, aos vídeos da playlist do canal. Aqui na página principal, é a terceira aba. Tem muito vídeo para vocês verem aí, discutirem. Quem quiser entrar em contato comigo, manda um e-mail para mim. Fora da Síndrome do Pânico, arroba gmail.com Você também pode falar comigo pelo meu Facebook, facebook.com.br Fora da Síndrome do Pânico. O link está lá na página principal. Vou ficando por aqui. Desejo para vocês, então, tudo de bom. Tudo do melhor sempre. Esse é o canal Fora da Síndrome do Pânico. Fora da Síndrome do Pânico.